Música Amor, que por amor desiste Amor, que por amor morreste O contador não padeceste Meu coração pra conquistar E meu amor ganhar Amor, que por amor seguias A mim, que sem amor sufias Oh, quanto amor por mim sentias Meu Salvador, meu bom Jesus Sofrendo sopra a cruz Amor, que por amor Amor, que por amor Que até mesmo abençoas Um réu de que tu te abençoas Por ti Vencido os salvadores Meus teus pés Senhor Amor Que nunca, nunca mudas Que nos teus braços me seguras Cercando o verde em mil venturas Aceita agora, Salvador O meu humilde amor O meu humilde amor 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 Obrigado.